Hello, people! How are you? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje vamos falar sobre ter. E o verbo ter, em inglês, ele é feito de duas formas. Ou a gente usa o verbo to have, ou a gente usa a expressão there to be. Reparem que o verbo to be aí está no infinitivo, mas quando a gente usa ele em uma frase, a gente precisa conjugá-lo. Ou seja, a gente vai usar have ou has e there is ou there are. Vamos ver, então, as explicações e as diferenças entre eles? Tudo bem, então, vamos começar pela conjugação do verbo to have. Então, a gente sabe que have significa ter. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente está falando do tempo presente, os nossos verbos mudam nas terceiras pessoas. Então, ao passo que eu tenho I have, eu tenho, você tem, you have, Quando a gente for falar sobre ele, ela ou o neutro, a gente precisa, então, usar o has. Então, eu tenho um carro. I have a car. Você tem um carro. You have a car. Ele tem um carro. He has a car. Ela tem um carro. She has a car. Beleza? Então, quando a gente for fazer as frases negativas, a gente precisa, então, usar o don't para I, you, we e they e doesn't para he, she e it. Então, eu não tenho carro. I don't have a car. Você não tem um carro. You don't have a car. Ele não tem um carro. He doesn't have a car. Ela não tem um carro. She doesn't have a car. E para a gente fazer as perguntas, então, a gente começa a frase com o do ou com o does. Do I have a car? Eu tenho um carro. Do you have a car? Você tem um carro? Does he have a car? Reparem aqui que quando a gente faz as frases, então, negativas e interrogativas, o que vai mudar para a gente é esse doesn't na negativa e esse does na interrogativa. A gente, então, no afirmativo, vai trocar de have para has e depois, no negativo, o que vai mudar para a gente, então, são esses auxiliares. Olha lá, o verbo volta novamente para o have. Beleza? Vamos ver os exemplos, então. Então, vamos lá. Na língua inglesa, o verbo have tem quatro funções, sendo a primeira dela falar sobre posse, coisas que a gente tem ou não tem. Por exemplo, ali, I have three sisters. Então, eu tenho três irmãs, elas são minhas, não são exatamente posses, mas elas são minhas, elas não são de mais ninguém. We have our rights. Nós temos os nossos direitos. É uma coisa que é nossa, que ninguém pode tirar. You have enough money. Então, você tem dinheiro suficiente. Olha lá, é uma coisa que você tem, é a sua posse, está lá no banco, na sua conta. They have one car. Eles têm um carro. É deles. A posse é deles. Pertence a eles. Carl has five pets. Então, o Carl tem cinco bichinhos de estimação. Podem ser cachorros, gatos, passarinhos ou todos misturados, mas são dele, não são de mais ninguém. Celine has a great voice. Então, a Celine tem uma voz maravilhosa. A voz é dela, não é de mais ninguém. Então, quando a gente fala sobre posse, algo que a gente possui, que a gente tem, é have. Beleza? A segunda forma de usar o verbo have é quando a gente fala sobre deveres e obrigações. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. É uma obrigação. É um dever. Olha lá. We have to do it until tomorrow. Então, nós temos que fazer isso até amanhã. É uma obrigação. É um dever. I have to study if I want to get a good job. Então, eu tenho que estudar se eu quiser um emprego bom. É uma obrigação minha. É um dever que eu tenho. You have to tell them that. Você tem que contar isso para eles. Eric has to respect his students. O Eric, então, ele tem que respeitar os alunos dele. É uma obrigação. Everybody has to stop on the stop sign. Então, todo mundo tem que parar no sinal de pare. Reparem aí, então, que quando a gente falou lá sobre o Carl, sobre a Celine, sobre o Eric e sobre everybody, a gente, então, usou o has. Reparem que everybody, por mais que signifique todos e seja representativo de um plural, a gente não sabe quem são essas pessoas. E no inglês, então, esse representativo de todos é um neutro. É representado como um it. Por isso que ele leva has. Everybody has. Eu não sei quem são. Então, sempre neutro. Sempre que eu tenho, então, essa representação de plural de todo mundo, eu vou usar has. Beleza? Então, vamos lá. Eu falei que são quatro. Aqui a gente tem duas. A próxima forma, então, é quando a gente fala sobre refeições. Como assim, professora? O have, ele pode substituir os verbos to eat, to drink, que é comer e beber. Vamos ver os exemplos que ficam um pouquinho mais fáceis. Se eu falo para vocês assim, ó, let's have a pizza, eu estou querendo falar para vocês assim, vamos comer uma pizza? Então, o que eu estou substituindo aqui? Eu estou substituindo o verbo comer pelo verbo to have. Então, eu substituo eat por have. Mas por quê? Os nativos falam assim. A gente não sabe explicar muito bem por que isso aconteceu na língua inglesa. Mas eles usam o verbo to have no lugar do to drink e to eat. Beleza? Então, se eu pergunto para você, did you have breakfast today? Eu quero saber se você tomou o café da manhã hoje. Se você comeu o café da manhã, bebeu o café da manhã. Então, eu uso o to have. I had two sandwiches for lunch. Aqui o have está no verbo passado. I had. Então, o que eu fiz no almoço? Eu comi dois sanduíches. I had two sandwiches for lunch. We had some beers last week. Então, o que aconteceu é que a gente saiu, foi comemorar e nós bebemos algumas cervejas no final de semana passado. We had some beers. Então, nós tomamos algumas cervejas. Beleza? Então, a gente pode substituir o verbo to drink e o verbo to eat pelo verbo to have para soar mais como um nativo. E a última forma, então, que a gente tem de uso do verbo to have é como auxiliar do present perfect. O present perfect é um tempo verbal que representa o passado na língua inglesa. E ele atua apenas como um auxiliar dessa frase. Ele não tem significado nenhum na frase. Apesar de que ele vai sempre trazer para a gente nessas frases o sentido de ter. Olha lá. I have thought about it since kid. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho pensado sobre isso desde criança. Ou eu penso sobre isso desde criança. Existem essas duas formas de tradução quando a gente fala de present perfect. O present perfect é um pouco mais difícil. Por isso, vocês não precisam se preocupar agora. Mas se vocês pretendem se aprofundar mais no inglês, vocês com certeza vão se deparar com este present perfect. Então, já é bom saber que este have vai estar aí no meio da nossa frase do present perfect, que representa um passado, sem que a gente, então, precise necessariamente traduzi-lo. Então, vamos ver. Olha lá. We have not met yet. Aqui eu estou falando que a gente ainda não se conheceu. Olha só. O have perdeu totalmente o seu significado. They have just gone. Aqui nessa outra frase, eu estou falando que eles acabaram de sair. Novamente, ele não tem significado nenhum. And Rick has worked for two years. Aqui eu posso ou não pôr o have na nossa frase. Então, eu posso falar que o Rick tem trabalhado por dois anos ou o Rick trabalha há dois anos. Então, ele pode ou não ter uma tradução aqui na nossa frase de present perfect. Mais uma vez, não se preocupem agora com essa formação verbal. Apenas saibam que ela existe. Beleza? A outra forma de falar que tem é quando a gente usa o dare to be ou there is e there are. Ele também vai ter esse significado de ter, mas no sentido de haver ou existir. Então, a gente tem aqui uma frase que é muito comum na época de novembro, quando eles têm o thanksgiving ou a ação de graças. Olha lá. There is always something to be thankful for. Então, sempre há algo pelo qual ser grato. Beleza? A formação, então, do nosso there is como ter é dividida em duas formas. Uma é singular e a outra é plural. Então, se eu falo para você que tem alguma coisa no singular, eu vou usar there is. Na negativa, there isn't. E se eu quiser perguntar, is there? E se tem alguma coisa no plural, tem muitos, tem vários de alguma coisa, eu vou usar o there are. Na negativa, there aren't. E na interrogativa, are there? Vamos aos exemplos para ficar mais simples. Olha lá. There is a red car in the parking lot. Então, tem um carro vermelho lá no estacionamento. Tem no sentido de que ele está lá. Ele existe lá. Não é posse minha. Não sei de quem é a posse. Eu só estou dizendo que ele está por ali. Ele existe ali. Na negativa, a gente tem uma frase ali. There isn't anyone at the museum. Então, não tem ninguém no museu. Ou seja, o museu está vazio. Não existe ninguém lá. O museu não tem posse dessas pessoas. Mas sim, as pessoas aparecem. Elas existem. Elas estão ali. Is there a window on that wall? Então, o que eu quero perguntar aqui? Eu quero saber se naquela parede ali tem uma janela. Is there a window on that wall? Mas eu quero saber se tem apenas uma janela. Então, uma janela is there. There are three oranges in the basket. Então, aqui agora eu já estou falando de um plural. Eu estou falando sobre três laranjas. E eu estou falando que tem três laranjas na cesta. Existem três laranjas na cesta. There aren't many job offers. Então, não tem muitas ofertas de emprego. Aqui no sentido de não existir. Não há. Are there many buttons on the shirt? E aqui eu quero saber. Tem muitos botões na camisa? Muito bem, gente. A gente viu, então, as duas formas do verbo ter, né? Que a gente usa no inglês. Uma delas é usando o verbo to have. E a outra, a expressão there is ou there are. There is para singular. There are para plural. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Estou aqui para ajudá-los. Vejo vocês na próxima aula. E aí Obrigado.